Hi Fight Rock Olá pessoal, eu sou o Rogério Minotoro e estarei aqui em Goiânia dia 17 de setembro para o evento Hi Fight Rock Com a banda Bela Utopia e os melhores atletas de MMA de Goiânia enfrentamos o Tino Nogueira de Rogério Minotoro Estarei lá e conto com a sua presença Os! Não pecam hein Hi Fight Rock, dia 17 de setembro no Ginásio Goiânia Arena Realização Bela Utopia Apoio Flamboyant 30 anos, a vitrine de Goiás